Nada pior do que perder alguém que amamos em uma tragédia. Infelizmente não estamos imunes a essas situações, como quedas de avião, incêndios e outros. Nessas horas, é importante buscar outras explicações para o fato, ajudando a vivenciar de uma maneira diferente a situação. O desencarne coletivo é explicado na visão espírita como uma maneira de várias almas, com débitos semelhantes, cumprirem seus trabalhos e conseguirem a redenção nessa encarnação.